Olá pessoal, tudo bem? Vamos de comprinhas para o lar, gente. Tem duas coisinhas que não é para o lar, o resto são todas comprinhas do lar. Para o lar, para a nossa casa, para a minha casinha. Eu amo assistir vídeos de comprinhas para o lar. Assim eu vejo coisas novas, coisas que eu gosto, onde comprar, os preços. Então eu vou aqui mostrar hoje para vocês o que eu comprei essa semana, tá bom? Ontem eu fui lá no shopping, aquele shopping grande que está em Arese, que fizeram lá um shopping novo. Mas gente, o shopping é muito grande e tem muita gente. Então toda vez que eu vou lá me dá mal estar, eu fico tonta, me dá vontade até de vomitar, porque ataca até meu estômago, gente. Porque é tanta gente e o shopping é tão grande que me vem vontade de desmaiar. Então quando eu chego no shopping, eu já fico louca para ir embora. Claro que não, né? Mas assim, eu fico me sentindo mal, porque é muita gente. Então fui em poucas lojas, até porque o salvatório também fica com falta de paciência, porque como eu falei para vocês, é muita gente, o shopping é muito grande. Vamos começar por essa panela maravilhosa que eu comprei, pessoal. A minha amiga comprou uma panela dessa lá na loja Casa Nova, na Itália. e ela me indicou. Então eu fui lá ontem, sábado, e comprei essa panela. Eu paguei 60 euros, gente. 60 euros para mim aqui é como 60 reais para vocês no Brasil. A gente não pode fazer o câmbio, porque eu já ganho aqui na moeda daqui. Agora se você sair do Brasil, você mora no Brasil e vier aqui e for comprar alguma coisa, aí você faz o câmbio. Aí seria 3,50, você multiplica por 3,50 mais ou menos. Mas para a gente que mora aqui, 60 euros é como se fosse 60 reais para vocês no Brasil, tá bom? Aqui você pode fazer arroz, pode fazer bolo, pode fazer frango, sopa, tudo que você quiser, muitas coisas. Você coloca todos os ingredientes dentro, você coloca o tempo e aí ela faz tudo sozinha e ela desliga sozinha. E eu queria muito, eu estava precisando muito de uma panela de pressão. Então eu comprei uma que faz tudo de uma vez. E ela é elétrica. Então, gente, eu amei essa compra. Eu já comecei a usar, já estou ali fazendo uma sopa, uma sopa de carne, um monte de coisas junto. Então, gente, aí o perfume da minha casa, que é esse da Zara Home. Black Vanilla é o perfume que eu gosto. E o meu já tinha acabado, só resta um pouquinho, então eu aproveitei para comprar outro. Ele é muito bom esse cheirinho, gente. Quando as pessoas chegam na minha casa e falam, ai, que cheirinho gostoso. É muito bom, dá para perfumar a casa toda, aqui pelo menos na parte de baixo, né? E nele eu paguei 18 euros, né? 17,99. 18 euros. Eu não acho barato, eu acho caro por ser um perfume de casa. Então, eu comprei, olha, e ele nem é tão grande, tem o maior. Esse aqui é de 100ml. Mas ele dura muito, ele vem com esses pauzinhos aqui, né? Para dar um perfume. O cheiro dele é maravilhoso. Eu indico para vocês o Black Vanilla, que é o que eu comprei. Então, na Zara Home eu comprei só esse para renovar, né? O perfuminho da minha casa, para ficar cheirosa. O shopping Arese também. Eu passei naquela loja que se chama Tiger, Tiger. Eu nem sei onde eu coloquei a sacola. Lá tem várias coisas baratinhas, bem baratinhas mesmo. Então, eu passei lá porque eu sempre encontro alguma coisinha. Ai, eu achei esses porta guardanapos. Eu comprei 12 e eu paguei nesses porta guardanapos 4 euros em cada conjuntinho de 4. Ele é lindo, gente. Ele parece um anel. Ele é lindo demais. Então, eu comprei 12, né? Para conviviar muitas pessoas. Quando eu fizer uma mesa de 12 pessoas. Eu comprei esses dois cisneis para quando eu fizer mesa. Olha que coisa mais fofa, gente. Quando eu fizer a mesa posta, bem fofinha. Ai, eu coloco flores nele de acordo com a cor da mesa. E eu achei muito fofo, gente. Achei lindo. Então, eu comprei só isso nessa loja e nesses cisneis eu paguei 3 euros em cada um. Eu fui lá na IKEA esses dias, só que eu não comprei nada, gente. Sabe quando às vezes você não encontra nada que te interessa? Porque eu também estou comprando. Eu tenho tanta coisa de casa. Eu tenho tanta coisa que não estou precisando de nada. Eu comprei esses... Essas folhas aqui para cortar verdura ou carne. Aí uma eu vou... Aí eu vou separar, gente. Eu vou fazer uma para verdura e uma para carne. Porque são de cores diferentes, olha. Gente, eu nem lembro quanto que eu paguei. Só sei que foi muito baratinho. Veio um azul e um cinza. Isso aqui a gente lava e guarda. Olha que legal. Como se fosse uma tábua. Só que ela é molinha, ó. Então, isso aqui para cortar... Uma eu vou deixar para cortar verdura e a outra carne. Achei muito prático. E na IKEA também eu comprei esse negócio aqui para quando eu... A gente dá uma enxaguada nas vasilhas antes de colocar na máquina de lavar vasilha. Aí você vai enxaguando e passando essa escovinha aqui, ó. E eu não tinha ainda. Então, eu comprei lá na IKEA também. Paguei... Deve ter pagado uns 2 euros. Nem 2 euros que nada. Paguei nem 1 euro, eu acho, nisso aqui. Paguei muito baratinho. Então... Gente, a única coisa que eu comprei na IKEA foi isso. Comprei nada. Acho que aquele dia eu não estava com vontade de gastar dinheiro. Aí, gente, no supermercado que eu faço compra, a gente tem um cartão do supermercado só para juntar pontos, acumular pontos. Lá tem uma sessão de prêmios. Aí você vai trocando pelo que você quer. Então, essa semana eu troquei por esse jogo de prato. Olha que prato mais lindo. Então, ele vem... É... 4 pratos de sobremesa, 4 pratos de entrada, que são esse... Que é esse fundo, né? De sopa, sei lá o quê. E 4 pratos grandes desse daqui de baixo. Só que é um serviço de 4 pessoas, né? Porque são 4 pratos de cada um. Então, é um serviço... É um jogo pra 4 pessoas. Então, agora essa semana, quando eu voltar lá, vou pegar outro jogo desse pra ficar pelo menos um jogo pra 8 pessoas, né? Eu acho que 4 é muito pouco. Aí, eu amei, gente. Eu achei lindo esse conjunto. Olha o detalhe dele. Ele não é branco. Ele é um creme, uma cor creme, sabe? Eu achei muito lindo. E esses dias eu ando muito na vibe de coisa de cozinha, sabe? E aí, eu achei essa mesinha lá, nesse antigo, que vende coisas antigas, né? Eu amei o modelo dessa mesinha. Ela tem os pés de mármore e eu paguei apenas 40 euros nessa mesinha. Eu achei muito barato. Achei que foi um achado, super achado. Amei ela e falei, é minha. É minha, eu não posso deixar. Ai, gente, é tão bom comprar, né? É tão bom, gente. Ai, muito bom. Nem que seja uma calcinha, se a gente compra, ou uma meia, ou um garfo, não importa. É bom comprar. É muito bom comprar. Então, coisas de casa foram só essas coisas. Aí, também, na H&M, vou mostrar pra vocês que eu comprei na H&M. Comprei duas roupas também na H&M. Eu comprei... Comprei essa camisa linda, que ele já vem pregado, esse corpete aqui, ó, gente. Olha que coisa mais linda. Ela é uma camisa meia longa. Atrás, ela é assim. Eu achei linda. A manga dela é aquelas mangas grandes, sabe? Assim, o punho dela é um punho grande, longo. E eu achei lindo. Ficou lindo no corpo. Se eu não me engano, eu paguei 15 francos. Ou 12. Não me lembro se foi 12. Acho que foi 12 francos que eu paguei nessa camisa, gente. Eu achei super barato. Eu amo a H&M. E também na H&M, eu comprei esse vestido tivo, todo brilhoso. Eu acho que eu vou usar ele no meu aniversário ou no... no Réveillon, porque aqui o pessoal não é igual no Brasil, que tem tradição de passar de branco e tal. Eu faço esforço pra passar de branco, mas não é uma prioridade pra mim. Então, eu comprei esse vestido lindo. Ele tem ombreiras. Ele fica lindo no corpo. É da H&M, viu, gente? Com essas duas comprinhas que eu fiz na H&M. E ele é lindo. Ele tem ombreira. Ele é todo reto. E eu paguei somente 15 francos nesse vestido. Gente, muito barato. Muito. E eu vou usar ele ou no Réveillon ou no meu aniversário, que é em janeiro. Eu sou dessas. Quando eu vejo alguma coisa, eu já compro lá pra frente, pra usar lá na frente. Então, foram essas as minhas comprinhas, meus amores. Se vocês morarem perto de alguma loja dessas, vocês já sabem mais ou menos os valores dessas coisas que eu paguei. Se vocês tiverem gostado de alguma coisa. Vou comprar. É muito bom comprar. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau.